Estamos aqui conversando então com o deputado Fernando Freschini, eleito em outubro com uma votação recorde no Paraná, 427 mil votos, deputado mais votado no estado, não só neste ano, mas em toda a história. Deputado primeiro, obrigado por receber a gente e parabéns pela votação, queria que o senhor começasse dizendo com esse caminhão de votos o que o senhor imagina que consegue fazer aqui na Assembleia e por que vir para a Assembleia, já que o senhor já estava no Congresso, parece para o eleitor muitas vezes um retrocesso isso, por que o senhor optou por dar esse passo na sua carreira? Primeiro, Galindo, dizer que a gente acompanha também a criação do plural e a gente que tem um debate de ideias muito franco, muitas vezes que não é coincidente, mas respeitando as diferenças, é muito importante o plural estar nesse momento sendo colocado de pé por isso, que a gente recebe e com certeza o debate de ideias, por mais que sejam diferentes, é importante ser colocado. Eu fiz essa troca praticamente com o Felipe em função de eu querer estar mais próximo, eu senti que o mandato em deputado federal é um mandato que te torna muito refém da mídia, muito refém das redes sociais, mas te afasta da proximidade com o eleitor, da pessoa que te mandou para representá-lo e eu queria há muito tempo ter essa proximidade e já nas primeiras semanas tem sido excelente a repercussão de você poder estar no dia a dia, da tua base, dia a dia nas cidades que você teve grande votação e ouvir diretamente das pessoas o motivo que votou ou que não gosta da tua atuação ou o que quer e espera de você nos próximos dias, também muitos como você mesmo noticiou na época, eu tenho um pequenininho que é espectro autista, que é o xodó da nossa casa e os médicos há muito tempo pediam que eu precisava estar mais presente, uma figura masculina, é um trabalho comportamental, sempre são outras síndromes junto com o autismo e com certeza os médicos diziam que a minha presença física era importante, então chegou um momento que juntou essa vontade de estar mais próximo com uma opção pela família, acho que se eu não fizesse essa opção pela minha própria família, como é que o eleitor que quer que eu ajude a cuidada dele e ia me enxergar, olha, ele abriu mão de cuidar do filho, de estar mais próximo para isso, e eu tinha o Felipe que estava super preparado tecnicamente, foi o destaque da CCJ aqui da Assembleia dos últimos quatro anos, foi líder de partidos com 23 anos quando se elegeu a primeira vez e tinha essa bagagem de conhecimento técnico na área jurídica para isso, então não foi difícil saber que meu trabalho ia ter continuidade, projetos de lei que eu apresentei, meu trabalho de articulação política também, tanto que nós estamos caminhando talvez por uma eleição da CCJ do próprio Felipe, com 27 anos, o presidente mais jovem da história da CCJ do Congresso Nacional, numa articulação que juntou não só o PSL, mas também outros partidos, já que a vaga é do PSL na CCJ, e o que faltava era escolher entre mais de 50 deputados federais aquele que tinha um perfil mais agregador, mais identificado, com o conhecimento técnico necessário. O senhor aqui na Assembleia vai, de certa maneira, coordenar, por ser o mais votado, por ser o que já tem mais experiência, uma bancada de oito deputados do PSL, a maior bancada da casa, e que certamente vai ter peso em discussões importantes que a gente tem aí pela frente. Como é que o senhor vê esse trabalho e quais são as pautas que o partido pretende colocar já nesse primeiro momento? Veja, ali de cara, na CCJ, com o presidente, nós vamos fazer uma audiência pública agora, sobre o projeto do governador Ratinho Júnior, do fim das aposentadorias especiais dos ex-governadores e das pensões das viúvas dos ex-governadores. Nós temos esse projeto, além da audiência pública, como prioritário, porque não tem um grande impacto financeiro, mas ele tem um impacto moral muito elevado. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade a ser votada no Supremo Tribunal Federal, que torna inconstitucional esse projeto que atualmente, a lei que agora dá respaldo ao pagamento desse benefício, independente de quanto tempo, se passou seis meses, ou quatro anos, ou oito anos, todos eles recebem uma aposentadoria no teto. Então é um projeto mais de ordem moral do que de repercussão financeira. Mas são projetos como esse, que a população cobrava há muito tempo, que vão ter prioridade. Nós temos também na CCJ, e com o apoio do PSL desses oito deputados, da mini-reforma administrativa que o governador Ratinho Júnior acabou de encaminhar. E eu tenho que escolher o relator agora, marcar as audiências, ouvir o governo para fazer o ajuste fino da proposta. Mas é a CCJ que dá a admissibilidade constitucional, senão o projeto não anda dentro da casa. Ele só começa a andar para ser votado se ele é aprovado pela CCJ na questão da constitucionalidade. Essa reforma administrativa, ela diminui de 23 para 15 secretarias, extingue 339 cargos nesse primeiro momento, uma economia de mais de 10 milhões de reais que vão ser investidos em outras áreas. Mas é o primeiro passo do que o governador também falou em campanha com o Bolsonaro, de enxugar um pouco essa máquina administrativa enorme que tínhamos. Claro, cortes que têm que ser feitos também em outros poderes. A gente podia falar, mas ele deu o primeiro passo, eu acho que já é um sinal de que a gente pode esperar outras. Essas pautas de diminuição do impacto financeiro no governo são pautas que nós vamos dar prioridade e é a mesma coisa do PSL Nacional. O PSL Nacional está num momento muito difícil com pautas negativas, a questão de candidatura de mulheres. Acho que é uma pauta que vai ter que ser enfrentada pela Executiva Nacional. Mas nesse momento nós queremos agora deixar que a Justiça investigue, a Polícia Federal investigue, mas virar a página também do partido para vir pautas importantes para o país. Essas pautas negativas, sejam grandes ou pequenas, elas acabam impactando, por exemplo, uma reforma previdenciária tão importante para o país estar para ir para lá. Não podemos deixar que esses casos que têm que ser investigados impactem no voto lá dentro. Então, acho que chegou o momento de virar a página, deixar a Justiça e a Polícia fazer o trabalho dela e voltar a ter o foco no que é possível. Reforma administrativa aqui no Paraná e a reforma previdenciária lá em Brasília. Falando em diminuição do Estado, a gente sempre fala do Executivo. Tem impressão de que, e acho que muita gente tem essa impressão, de que o Legislativo e o Judiciário, às vezes, são mais inchados até proporcionalmente do que o próprio Executivo. Aqui na Assembleia, por exemplo, os deputados têm mais de 20 assessores cada um, o senhor mesmo agora está podendo ver isso de perto. Tem como diminuir a estrutura da Assembleia e o senhor, o PSL, tem algum projeto nesse sentido? Veja, é o próximo passo. Acho que agora os demais poderes entrarem, dificilmente a gente vê o governador, acho que chega a quase 10% dos cortes que o Ratinho está fazendo nos cargos do governo. E são projetos de competência das autoridades que presidem os poderes. Então, um deputado individualmente não consegue fazer. Uma andorinha sozinha não consegue ver esses projetos de corte de cargos. São competência dos chefes de poderes, muitas vezes, quando tem impacto tanto positivo como negativo no orçamento. Eu acho que qualquer projeto que vier como esse, você vai acompanhar e quem está nos acompanhando também, que vai ter meu voto positivo. O senhor não responde de ninguém que pretende ser candidato a prefeito no ano que vem, daqui a Curitiba. Tem mais um candidato da base do Ratinho, que é o Ney Leprevô. Tem o atual prefeito, pelo menos esses três nomes já estão mais ou menos postos. Queria saber como é a sua relação com o Leprevô nessa disputa e o que o senhor acha do mandato do Rafael Guerra até agora? Veja, eu tenho uma ótima relação com o Ney. Ney é amigo pessoal, uma relação de família, de amizade. Então, provavelmente, não haverão duas candidaturas, minha e do Ney. A gente sempre conversou. Eu acho que você mesmo já fez matéria sobre isso. Temos uma proximidade. Ambos temos uma ligação muito forte com o governador Ratinho. Ele no próprio partido do Ratinho. Nós vamos conversando com o tempo. Eu também gosto do trabalho do prefeito Rafael Greca. Não é um trabalho ruim. A prefeitura está bem avaliada pelo trabalho que ele vem. Então, eu acho que a candidatura, a pré-candidatura está posta porque nós queremos renovação em todas as esferas. Porque muita gente pode pensar, mas acabou de ser eleito. Já estamos falando da CCJ. Já estamos falando da próxima eleição. Bom, eu era um dos que era favorável ao mandato de cinco anos com uma eleição única. Porque é difícil a cada dois anos vir um pleito eleitoral. O ideal, na minha visão, naquele momento da reforma política era a gente ter transformado num mandato maior, sem reeleição. Que era um mandato só de cinco anos que não tinha reeleição. E unificar as eleições numa data só. Ia diminuir custo. Ia diminuir impacto nas televisões, rádios, que vem com a propaganda a cada um ano e meio. Nós já estamos de novo com a propaganda. Mas, voltando ao Rafael Greco, não é um prefeito envolvido em grandes casos de corrupção. O que eu penso é colocar um novo novamente. Como foi colocado com o Bolsonaro, com o Ratinho Júnior, de oxigenar essas administrações. E se for candidato, não é uma candidatura de destruir os oponentes. Você mesmo vai acompanhar, quem está nos assistindo, também. Uma candidatura de construção que não precisa transformar aquele que está disputando uma eleição, como pode ser Rafael Greco ou Ney Leprevaux. Nós temos possibilidades de estarmos juntos. Mas, mesmo que os dois sejam candidatos, não vai ser nunca uma candidatura de destruir reputações ou criar factóides. Mas, na verdade, eu acho que nós estamos num novo momento, principalmente eu, que é um momento que nós passamos oito anos como oposição em Brasília, já que eu não concordava e votei para, não só para o impeachment da Dilma, mas votei duas vezes para investigar o Michel Temer e defendi publicamente a prisão do Aécio Neves naqueles casos. Então, eu vejo que é um momento agora que passou a minha fase de oposição e o meu eleitor agora, que acreditou e me deu a maior votação da história, ele quer trabalho agora, quer resultado. Então, chegou a hora de eu começar a trabalhar para construir, já que eu confio nos dois governos que nós temos, tanto do Estado como do governo federal. Isso que eu queria perguntar. O governo Jair Bolsonaro começou aí com uma série de tempestades. O senhor deu já uma palinha quando deu a entender ali do caso do Viviano, mas a gente vê que o governo não começou do jeito que vocês queriam. Qual é a sua avaliação hoje do governo do Bolsonaro? Por que o senhor continua confiando? Qual é a sua relação com ele nesse momento? Veja, é a melhor possível. Eu estive com ele há poucos dias apresentando um projeto para a Foz do Iguaçu de monitoramento de fronteira, que eu falei para ele, e eu acho que dentro desse pacote anticrime, o segundo é um pacote administrativo anticrime que envolve monitoramento da região de fronteira do lago de Itaipu, onde entram muitas drogas e armas, e é uma área totalmente descoberta, com inteligência e tecnologia, pode-se avançar. Mas eu vejo assim o governo do Bolsonaro, um governo bem posto. Claro, esses casos vão acontecer em qualquer governo, 20 e poucos, acho que se eu não me engano, ministros, funcionários estatais, etc. Às vezes casos próximos, igual da família, o importante é que ele está dando clareza, está demitindo quem tem que demitir, a economia está reagindo. Você não acha que era o caso de ter demitido o ministro do Turismo, por exemplo? Acho que agora ele tem que sentar e criar um padrão do que ele entende de casos semelhantes, como é que ele vai agir no futuro. Se quem for denunciado, quem tiver uma delação, se ele vai esperar que uma investigação seja colocada. Eu vejo muitos casos, você acompanha, de delações que são vazias, sem provas, e que em alguns meses depois, a matéria que sai quando a pessoa já foi totalmente destruída na mídia é desse tamanho. A resposta é não, não teve provas. Então estou sendo muito mais cauteloso nesse momento com esses casos. Mas eles têm que ter investigação e o governo tem que tomar decisões. É para demitir, demite. A gente não é, vem a público e diz, olha, ainda confiamos e vamos esperar uma decisão da polícia. E é o caso do ministro, como você perguntou. Olha que ele traçam o padrão. Se a demissão é para um, tem que ser para todos. Ou o caso é diferente. Eu já vi o próprio ministro falando que são casos totalmente diferentes. E eu também entendo que não dá para misturar e dizer que são iguais. E aí a Polícia Federal vai investigar tudo. Hoje a polícia é uma polícia de Estado. Infelizmente, para alguns que não estavam acostumados com isso, a Polícia Federal hoje investiga independente de quem é o presidente da República. O senhor falou de esperar as investigações e de virar a página para poder votar no Congresso. Muita gente vai ver isso e vai achar que o senhor muda o discurso em relação ao que o senhor próprio fazia quando o governo era outro e o senhor estava na oposição e cobrava duramente, não deixava que essas questões passassem tão facilmente. É uma mudança mesmo do discurso ou não? Veja, o meu eleitor que é isso. O meu eleitor que confiou no Bolsonaro, que confiou no governo do Ratinho Júnior e que me deu essa grande votação foi porque confiava nas minhas posições. Eu sempre defendia a importância da oposição. É a oposição que traz os casos de corrupção, que levanta e aponta o dedo. Então, eu acho que a oposição vai continuar existindo. Ela é benéfica para a democracia. País sem oposição é dominação. Então, eu acho que o PT vai fazer uma oposição da mesma forma que nós fizemos, indicando os erros, botando o dedo na ferida quando não for feito. Eu acho que é a função deles. A minha função, que é nesse momento, é diferente da anterior, em que eu exerci esse papel por não concordar. Eu acho que a discordância nesse momento é eu quero ajudar a construir e, na verdade, deixei esse papel de oposição para outros que não têm concordância ideológica com o atual governo. Então, a nossa expectativa é que o presidente Bolsonaro continue com essa pauta econômica do ministro Paulo Guedes para que volte a gerar renda, emprego. E a gente já viu nos primeiros meses o impacto positivo das ações que ele tomou. O dólar nunca teve tão baixo nos últimos anos, voltou a gerar empregos. São dados da própria avaliação da quantidade de carteiras assinadas, a bolsa de valores em alta. Então, essa pauta econômica é a pauta que vai tirar o Brasil realmente daquele viés de baixa, porque Lula pegou um momento excelente da economia, depois nós tivemos impactos muito severos, tanto na economia do país, mas principalmente na economia global. Isso prejudicou muito a administração da Dilma Rousseff também, porque pegou do governo Lula em que a economia global ia muito bem. E agora o Bolsonaro volta num momento que aquela onda comum que a gente vê da economia mundial está respirando novamente, efeitos dos Estados Unidos, que também está em recuperação com a sua economia. E eu vejo o Bolsonaro e o Ratinho ter um discurso parecido, encostando em alguns países que a gente não tinha grandes relações, para tentar incentivar essa relação entre dois países, como nos Estados Unidos e outros países que estão chegando mais perto do Brasil. A gente na campanha, a gente até falou agora há pouco da sua relação com o Bolsonaro, o senhor foi um dos principais avalistas dele, um dos principais cabos eleitorais dele, mas no finalzinho da campanha surgiram boatos de que o senhor tinha brigado com ele, que ele não queria ver o senhor nem pintado de dourado, e inclusive gente aqui da política local disse que teria um problema com a doação, que não chegou lá. Acho que a fofoca é a alma da questão em política. O senhor deve ter ouvido falar disso a mesma, todo mundo no meio político ouviu falar dessa história, queria até que o senhor comentasse, acho que o senhor comentou disso. Eu fico vendo assim e analisando o contexto. Fiquei pensando muito quando surgem essas fofocas, eu aprendi depois de muito tempo na política, até entender o contexto. E a gente procurou essas pessoas e as histórias vão de vez ficando mais fantasiosas. Pra você ter uma ideia, eu tive que ir ao Bolsonaro fazer uma audiência, ligar pra ele, ó, você precisa me receber pra matar até essas fofocas aqui, porque muitas vezes a fofoca toma corpo e vira algo, eu acho que é passado, a quantidade de votos que eu fiz deixou muita gente insatisfeita, você mesmo falou que já entrevistou gente dizendo que faltou voto pra se eleger em vários lugares pela minha quantidade de votos, que era um voto de alinhamento mais centro à direita. Eu entendo isso, mas alguns queriam diminuir o impacto que teria um alinhamento muito forte com o Bolsonaro, uma quantidade de votos, influência nas outras eleições, coisa que se passou e agora está pacificado. Estamos muito bem com o Bolsonaro, estamos caminhando com a ajuda do próprio governo pro Felipe Franciscini, de uma maneira inédita, aos 27 anos de idade, com o apoio do próprio governo, e eu agradeço ao governo do próprio Bolsonaro, eu acho que se tivesse qualquer ruído verdadeiro, Felipe não seria o presidente da CCJ, e pra nós vai acontecer nos próximos dias da eleição, pode ser que apareça um outro candidato, e a gente tem que ter respeito a isso. Dentro do partido vai haver um rodízio, inclusive, entre os deputados, os outros três que concorrem são amigos pessoais, são três ótimos deputados, dois deles, praticamente fui eu que filiei, dois que estão competindo, que é o deputado Marcelo Freitas, que é um delegado da Polícia Federal, de altíssimo nível, grandes operações de combate à corrupção, a Bia Kicis foi procuradora, corrigidora da procuradoria do DF lá, fazia as manifestações do impeachment de Dilma, muitas vezes de dentro do meu próprio gabinete, onde ela fazia os vídeos, etc. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, eles estão tentando organizar um rodízio, mas é o próprio governo que está vendo as figuras que têm esse conhecimento, e todos eles, eu acho, que vão acabar chegando num senso comum. A gente vê que o PSL, até por ser um partido muito jovem, nunca ter tido essa experiência de ser governo, e muita gente que nunca tinha estado no Congresso, está batendo um pouco de cabeça em Brasília. A gente vê, por exemplo, aquela briga da Joyce Asselman com os filhos do Bolsonaro, um xinga o outro, o outro vai para a rede social e diz que o outro é mentiroso. O que o senhor acha? Como é que resolve isso? Isso não coloca em risco a própria governabilidade? Coloca em risco e a gente tem tentado, eu como da executiva nacional do PSL, conversar com os deputados novos que chegaram agora, até para que eles tenham a noção da repercussão que isso causa no governo, que isso causa em votações importantes. Eu acho que passou esse primeiro momento, estão se arrefecendo depois dessa última, do ministro Bebian, estão diminuindo os ruídos, porque dos 55 deputados atuais, agora aumentou a bancada, acho que são 56, nós passamos o PT nos últimos dias, é a maior bancada agora lá, com novas filiações que vieram, o PT acho que perdeu dois deputados, nós já viramos a maior bancada lá do Congresso, na Câmara dos Deputados. Excluídos tendem a diminuir, porque dos 50 e poucos deputados, só três tinham um mandato, dois eram federais, Luciano Bivar e o delegado Valdir, que virou o líder, e o próprio Felipe Franciscini, que era deputado estadual, então veja a dificuldade, pessoas novas que foram eleitas, que não conheciam, e foram eleitas justamente por serem novas, e porque era a sensação de renovação, mas aos poucos eles vão vendo que agora tem a liturgia do cargo, muitas vezes o que se pensa tem que se debater internamente, até porque é um partido que vendeu isso nas ruas, de que era a renovação, nós temos que ajudar o presidente Bolsonaro a aprovar essas reformas, tornar elas muitas vezes mais palatáveis ao cidadão que está esperando uma reforma, mas que não afete tanto ele, como se ele fosse o principal, o bode expiatório de tudo, por isso que eu acho que você colocou bem, tem que fazer a lição de casa de todos os poderes, antes do corte ser direto na carne, simplesmente daquele que está numa aposentadoria, prestes a se aposentar pelo INSS, e ele sentir, pô, eu vou pagar o pato sozinho dessa reforma toda, o que estamos fazendo? No Brasil o pessoal está tranquilo. Ainda está, não cortaram cargos, não cortaram, não diminuíram o custo do Estado, os projetos para combater a corrupção não foram aprovados, acho que vai ser um contexto que deve se encaixar. Queria justamente terminar, eu sei que o senhor tem outros compromissos, mas a reforma da Previdência obviamente vai ser o tema do ano na política nacional, o seu filho se for presidente da CCJ vai ter um papel importante nisso, o senhor como liderança do PSL tem um papel nisso também, queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o cidadão que está assistindo a gente, a repercussão disso para o país, e para todo mundo no fim das contas. Veja, nos próximos dias ou na próxima semana deve ter essa eleição da CCJ, a gente espera que ela acabe num consenso como está caminhando bem, mas são três, quatro nomes que qualquer um pode ser presidente da CCJ, não só o Felipe, mas a Bia, o delegado Marcelo Freitas, outros nomes que apareçam do partido, nós vamos ter selecionado, qualquer um deles vai tocar e tem compromisso com a reforma da Previdência. Agora, como nós temos falado muito, uma reforma da Previdência que saiba cortar nos pontos certos, tenha regras de transição para aqueles que já tem uma grande quantidade de tempo de serviço com a regra atual, ela tem que fazer com que a pessoa que vai estar se aposentando mais tarde, ou pagando uma alíquota maior, saiba que está dando a sua cota de sacrifício junto com todos os outros. Eu falei para o Felipe que chegou agora no Congresso Nacional, que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da minha aposentadoria parlamentar. Eu abri mão porque eu sabia que ia chegar esse momento em que todos que têm essas aposentadorias especiais iam ser cobrados, tanto que eu, como presidente da CCJ, vou comandar nos próximos dias a votação do fim da aposentadoria especial de ex-governor. Como é que eu conduziria isso, tendo uma aposentadoria especial de deputado federal com oito anos só de serviço? Então a gente espera que esses benefícios, que essas aposentadorias possam também ser cortadas por cidadão comum, que também vai ser afetado, sabendo que ele está dando a cota de sacrifício dele para que ele possa receber a aposentadoria. Porque se acontecer com o governo federal, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu no Rio Grande do Sul e outros estados, daqui a pouco compromete aquelas pessoas mais simples, que recebem os valores mais baixos, não vão receber. O Romo já é bilionário, anualmente falando. Se não houver uma contenção disso, daqui a pouco ninguém recebe mais a aposentadoria, principalmente os idosos, aqueles que mais precisam do Estado. Só para encerrar, então, se o senhor quiser deixar uma última mensagem para o seu eleitor, qual seria? Deixar um abraço a todos, um agradecimento e dizer já que o plural possa ser mais um veículo de debates, de diferenças ideológicas e que seja plural. E a minha presença aqui mostra porque o nome é plural. Nós temos que cada vez mais ouvir os diferentes para que as pessoas possam, através dos vários espectros da política, definir qual é a sua posição nesses assuntos polêmicos, mais assuntos de grande relevância com a sociedade. Então, vida longa ou plural. Obrigado, deputado. Um abraço. A gente volta semana que vem. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto